O teu silêncio não tem nada a me dizer Correr no escuro é meu motivo de prazer E as lembranças que vem com o vento Sigo sozinho pronto pro pior Sem olhar, se atire sem pensar Vai em frente sem olhar pra trás Eu soube que sua garota se foi E com ela alguém E o tempo passou a mão Com raiva e solidão Então numa noite, numa rua qualquer Ele viu sua garota